E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinara, novamente para mais um react Se você gostou de react, se inscreve no canal Ativa as notificações e deixa o like Que hoje a gente vai estar vendo o vídeo do Johnny João Estrela com seu comercial aqui Da NStory, bora, só vamos Segue lá na Twitch Segue lá na Twitch, que é hoje? É hoje, hoje! Tô avisando pra você Agora, boy, esse react vai sair Quatro horas, tô em live, irmão, tô em live Quatro horas, tô em live, esse react vai sair Quatro horas, então Tô em live nesse exato momento Assistindo Jojo Bizarre Adventure A luta final entre Diobrando e Jotaro Então se você não quiser perder, vai lá Beleza? Bora pro vídeo E aí galera, só vim avisar pra dar uma olhada na NStory Se tiver a fim de comprar tênis de anime Ou camisetas, lembrando que tem camiseta de Jojo Agora, então passem lá pra dar uma olhada Tamo junto Boa, 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 boa não Mas gay é, tipo em todo Top 1, vai estar o do Diorno lá, tá ligado? É o Godox Planet Racken É o MyGay Cara, eu tinha estudado E finalmente cheguei a uma conclusão bem plausível Se você não concordar com o resultado Eu só tenho uma resposta E quem disse que isso é problema meu? Em último lugar fica o Chipitrick Cara, é coisa feia, mano Esse bichinho feio fica se grudando nas costas dos outros Ou seja, ele fica encoxando as pessoas E se ele faz isso numa mulher Ele obviamente não é gay E se ele faz isso num homem Ele também não é gay Porque temos que lembrar Se você é o cara que come, você não é gay Agora se você é o cara que dá Daí a história é diferente Eu concordo, eu concordo A homossexualidade só começa quando o seu cu é violado O Dalai Lama falou isso A sexualidade só começa quando o seu cu é violado E o Dalai Lama, esse cara, acho que não Como são gostosos, cara Meu Deus Caralho Se foi ele quem comeu Então gay ele não é O cara para o tempo pra comer os outros Isso é um movimento de um sigma no seu auge Para o tempo só pra comer o cu do inimigo Caralho Caralho Temos de rende Esse cara é um caso especial Ele tem o poder de apagar qualquer coisa E como nosso amigo Tim falou Ele poderia apagar a masculinidade dele E se tornar gay a qualquer momento Ou seja, dependendo da vontade dele Ele pode virar gay Ou continuar sendo hétero E se caso ele vira gay E acabe apagando a homossexualidade dele Ele vira não binário Temos runway star Esse cara tem a habilidade de perseguir as pessoas A partir do momento que ele sente o cheiro do suvaco dela Dá pra fazer um monte de piroca em atrás do povo? Porque ele tem um monte de pé e de mão, né? Só pé E como não tem restrição de gênero Ele pode ir atrás tanto de macho Quanto de fêmea Ou seja De fêmea Aí bota pra habitar Ele é bissexual Ou meio a meio Como queira chamar Agora temos esse peculiar navio de carga Chamado strength Será que ele é gay? Eu te digo Com certeza O que as pessoas costumam fazer com os navios Elas entram neles E o que você se torna quando alguém entra em você Isso mesmo Gay Então quer dizer que todo navio é gay É isso mesmo? Temos sex pistols Esses são super gays Acompanhem meu raciocínio Esses bichos se parecem com coxinhas Quem foi que inventou as coxinhas? O Felipe Neto Sim Antes dele nomeá-las de coxinhas Elas se chamavam apenas salgados de frango E qual foi o pico da carreira do Felipe? Foi quando ele beijou o Teddy Gay total Com esses argumentos Duvido alguém discordar de mim Será que que ler Que cara aí Que cara de ligação foi essa que esse maluco faz hein boy Queen é gay? Vamos analisar essa pose dele Percebemos que ele faz o sinal do rock Ou também conhecido como sinal do diabo Esse é o diabo E o que você percebe olhando pra ele? Sim Ele é um maldito furry E o que sabemos sobre os furris São criaturas amaldiçoadas pelo próprio Gugu Mas também sabemos que eles são super gays Por último temos o White Album Diferente dos outros O White Album não tem uma forma humanóide Ele é uma espécie de traje que o usuário consegue vestir E alguém acha que tem Como algo desse tipo não ser gay Ele basicamente tá abraçando o corpo inteiro de outro homem Imagina você ser tão gay A ponto de se tornar uma roupa só pra ficar Se esfregando nas bolas e piroca de um homem Gay supremo Chegamos ao fim Se você tem uma opinião diferente da minha Não precisa compartilhar Tamo junto Eu odeio esse maluco Se você tem uma opinião contrária à minha Não fico pra você Eu não quero saber não Ah mas ele falou que é muito arrombado Ele falou que ele é muito arrombado Bom mas era isso aí Espero que vocês tenham gostado do react O canal do Johnny Jostela tá na descrição aí E é nóis mano Vai lá na live que eu tô fazendo live Valeu falou Fui